Amizade Isso já me estressou, eu vou ter que falar a verdade Vai, vai tomando o seu rumo e também vai Toma logo consciência que eu não quero mais Me enganar, me estressar a tua, pego o beco e vai Vai, vai tomando o seu rumo e também vai Toma logo consciência que eu não quero mais Me enganar, me estressar a tua, pego o beco e vai Vai dar o que falar, seu namorado descobri tudo isso Não vamos complicar, tá ligado também tem o compromisso É melhor se acalmar, para não bagunçar Isso já me estressou, eu vou ter que falar, vou ter que falar a verdade Vai, tomando o seu rumo e também vai Toma logo consciência que eu não quero mais Me enganar, me estressar a tua, pego o beco e vai Vai, vai tomando o seu rumo e também vai Toma logo consciência que eu não quero mais Me enganar, me estressar a tua, pego o beco e vai Vai, vai, vai tomando o seu rumo e também vai Toma logo consciência que eu não quero mais Me enganar, me estressar a tua, pego o beco e vai Vai, 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 vai Toma logo consciência que eu não quero mais